Os caras, vai de noite tirar o chefe daqui Chamou o sol, hein? Chamou o sol, hein? Chamou o sol, senta aqui Eu não queria falar não, mas doeu, hein? Doeu um pouquinho também, tá? Eu não queria falar não, mas deu uma brilhinha aqui Ai, na nossa! Ai, na nossa! Passa no drébito Passa no drébito Passa no drébito Passa no drébito Por favor, senhor Pula na água Pula no barranco Pula no barranco Chefinho! Chefinho! Sai da cama, chefinho! Chefinho, chefinho, chefinho Chefinho! Chefinho, a nossa honra em jogo, chefinho! Olha lá, o chefinho chegou! Chefinho chegou! Um dos chefinhos... Caraca, malta! Eu fico imaginando os caras Tirando você do conforto dos seus aposentos Do seu lar Para, né? Chefinho! Cadê o soro, chefinho? Cadê o soro? Cara... Que meta, hein, velho? Que meta! Os cara tá vivendo meta do soro, mano Os cara tá vivendo meta do soro Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoins.com.br E aí